Acerta tudo, ninguém pede muito esperar Desprezo que você me deu, as mãos que me fecharam Se for com o fundo ao vento, com o ar que a relógio de mim A dor e o meu sofrimento, as mãos que chegam ao fim Ela é tremenda, se deixe de te amar, ela vai me dar o amor, quando ele na fé Vai levar cheiro De tanto você pedir pra eu deixar ela perrar, criei meu cunha na cara e resolvi mudar Segui seus conselhos Vamos lá em cima, vamos lá em cima Sabe aquele gelo que você me quer Atenção aqui no povo, vocês estão preparados? Tomando ele na balada, joga a mão e se não assim ó Uh, uh, uh Eu tô curtindo com a galera e dando vai a prazo Uh, uh, uh Eu tô tomando um gelo como um esquiha de burro Uh, uh No três, dá uma vaia Um, dois, uma vaia Aqui no parque do povo funciona tudo Que galera é diferente Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só que eu sei de dar namoro e você me dá gelo Vai levar cheiro Que tal que você pedir pra eu deixar ela perrar, criei meu cunha na cara e resolvi mudar Segui seus conselhos Sabe aquele gelo Sabe aquele gelo que você me quer Prepara, 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 prepara Eu tô tomando ele na balada, joga a mão e se me põe Uh, uh, uh Eu tô curtindo com a galera e dando vai a prazo Uh, uh, uh Eu tô tomando um gelo como um esquiha de burro Uh, uh, uh Eu tô curtindo com a galera e dando vai a prazo Uh, uh, uh Um, dois, um, dois, um, dois, 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 dois Aplausos